Forte, Poderoso É o grande, majestoso, rico em graça, Salvador Nome sobre todo nome, não há outro além de Ti, Senhor Jesus Quem as minhas lutas me faz um vencedor Tu és o meu escudo, o meu consolador A luz em meio às sombras, a ação do meu viver Contigo ao meu lado, prossigo rumo ao céu Não há o que temer Forte, Poderoso, Deus conosco, Emmanuel Grande, majestoso, rico em graça, Salvador Nome sobre todo nome, forte, poderoso Deus conosco, Emmanuel Grande, majestoso, rico em graça, Salvador Nome sobre todo nome, não há outro além de Ti, Senhor Jesus Pensei que estás comigo, por onde quer que eu vá Se a pedras de um caminho, que eu possa retirar Pensei que não mereço, tal graça divinal Que acolhe-me em seus braços, não há como explicar O seu amor é seu igual O seu amor é seu igual Emmanuel Grande, majestoso, conselheiro, príncipe da pasto És meu salvador Nome sobre todo nome, forte, poderoso Deus conosco, Emmanuel Grande, majestoso, rico em graça, Salvador Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome Não há outro além de Ti, Senhor Jesus Emmanuel De novo, Senhor, meu rei salvador, Jesus Emmanuel De novo, Senhor, meu rei salvador, Jesus De novo, Senhor, meu rei salvador, Jesus A CIDADE NO BRASIL